Depois do trabalho feito nas dioceses, agora o trabalho feito nas conferências episcopais, que fazem a síntese daquilo que veio das dioceses e encaminham isso para a Santa Sé, para o sínodo dos bispos, para o sínodo da igreja. Depois nós teremos um próximo passo quando haverá uma espécie de documento, um instrumento de trabalho. O sínodo da igreja agora, a Secretaria do Sínodo, vai preparar, em base a todas as contribuições que recebe, uma proposta de trabalho. E essa proposta de trabalho volta novamente às conferências episcopais e volta aos organismos continentais da igreja, como o CELAM, e assim os outros organismos da igreja que existem em âmbito da Europa, da América do Norte, a África, a Ásia e a Oceania. Então nós temos vários momentos ainda, até que se faça a Assembleia do Sínodo em Roma no ano que vem, em outubro de 2023. Obrigado. Obrigado.